Amigos, olha nós aqui mais uma vez gravando um vídeo Você quer aprender a fazer uma hidráulica passo a passo? Esse vídeo é sobre uma hidráulica, no caso um esgoto, tá? E vai ser passo a passo Este primeiro vídeo é como você tirar o nível e dar a queda no cano, beleza? Então veja o vídeo até o fim que você vai aprender a fazer uma hidráulica dessa vez Maravilha! Então vamos lá, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais E se você quiser uma consultoria nossa, tanto de hidráulica, na parte de acabamento, alvenaria Construção civil, do básico ao acabamento, a gente vai aí na sua obra e esclarece as suas dúvidas tranquilo E qual é a metodologia para você contratar a gente nas consultorias? Presencial e à distância, beleza? Então é isso daí Vamos para o vídeo e... Roda a vinheta! Música 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 Então galera, qual é o primeiro passo para você começar a fazer a hidráulica? No caso, como eu já disse, o esgoto, tá? Você tem que achar o baldrame Beleza? Ó, esse daqui é o baldrame Cavocou aqui primeiro, tá? Desceu 15 cm Aqui é o fim do baldrame, beleza? 15 cm, fim da terra Os canos de 100 cm, ele tem 10 cm de circunferência, tá? Eu estou dando 5 cm de queda aqui porque a gente vai jogar uma cama de areia fina de 5 cm em todo o perímetro aonde o cano vai apoiar Eu chamo isso aí de cama É uma proteção para que se de repente tiver uma pedrinha, uma raiz no fundo aqui, não fure o cano Então uma cama de areia fina vai por baixo aqui, tá? Por isso os 15 cm, beleza? Então eu saí aqui Maravilha Aí nós cavamos a valeta Pode ver, ó Cavou a valeta, tá? Ó Na longitudinal aqui, ó De fora a fora Já cavou a valeta já dando uma queda Foi uma queda assim na base, no olho, tá? Então, mas por que isso? Para depois agora a gente vai esticar a linha E dar a queda exata, tá? E agora vamos falar da queda Depois que cavou a valeta A gente cavar ela aqui com 40 cm de largura Beleza? Depois você tira o nível, tá? Então, ó Tem um nível aqui Dá para pegar lá na outra ponta, Daniel? Ó Tem outro estaca lá na outra ponta Beleza? E Um outro nível aqui Esse nível aqui, ele não é padrão, tá? Você, logicamente, que para você tirar esse nível aqui Se você sair lá na frente muito alto Você vai ter que pôr as estacas altas demais Vai dar trabalho para você estar Acertando o nível da terra O que que a gente fez? Eu abaixei aqui, ó O máximo que deu, tá? Aí tirou o nível naquela estaca Depois tirou na próxima lá na frente, tá? Então foi um nível Como eu disse, não foi padrão Beleza? A gente escolheu uma altura da estaca Para a gente não deixar muito alto E foi tirado o nível aqui em três pontos Maravilha? Aí depois disso Aí você vai ter que somar os espaços que você tem O esgoto Ele é No mínimo Um e meio Até dois centímetros de queda Ou você pode fazer mais do que dois centímetros Então ele nunca pode estar menos do que um e meio Para cada metro, tá? Então cada metro que você tem, tá? Aqui no caso eu estou segurando um metro Você abaixa um e meio Eu vou falar que a minha mão direita aqui Seria onde vai ser a queda, tá? Então Aí você vai somando, tá? Dois metros Seis centímetros E assim sucessivamente Tá? Então eu vou falar aqui como que eu fiz Para poder achar a altura das minhas quedas aqui E depois como que eu faço Para gargar Para ficar fácil para você acertar A altura da terra, beleza? Ó Saí Com um nível aqui, ó Passei Para aquela estaca ali, tá? Depois que eu tirei todo o nível Aí eu vou dar as quedas Ó Desse ponto Até Nesse ponto aqui, ó Tem Cinco Cinco metros, tá? Então cinco metros Um e meio Para cada metro Então de lá aqui A gente tem sete centímetros Ponto cinco É a nossa queda de lá até aqui Tá? Sete centímetros Ponto cinco Aí o que você faz? Eu estou no nível Aqui é o meu nível Tá dando para pegar bem aqui, Daniel? A marca do nível Ó Se aqui eu tenho um nível lá E eu preciso abaixar sete e meio Logicamente Do nível Para baixo Sete Ponto cinco Então é nesse Nesse sete ponto cinco Ó Que eu vou esticar a minha linha, tá? Não confunde Porque Se você esticar a linha no nível Depois vai dar trabalho Você vai ter que estar abaixando De um em um Um centímetro e meio Você fazendo isso daqui Você Já deixou a linha baixa Em todo o perímetro Que você está dando a queda, tá? Então eu vou esticar a linha aqui, ó Então vamos lá, galera Aqui, ó Eu estou aqui na outra ponta, tá? Dessa estaca aqui, ó Até naquela lá Nós temos Quinze metros, tá? Então quinze metros Você pegando Um e meio Para cada metro Dá Vinte e dois centímetros Ponto cinco Tá? Então o que eu faço aqui? A mesma coisa, ó Que eu fiz lá Que eu fiz lá Na outra ponta, ó Vinte e dois Ponto Ó Vinte e dois ponto cinco, tá? Tá vendo, ó Aí Eu vou esticar a linha Não no nível Nos vinte e dois ponto cinco Aqui, ó Então vamos lá Agora que vem o truque principal Desse trabalho, tá? Porque se você não fazer isso daqui Você vai ter trabalho Para estar jogando Cada um metro Um e meio Então como vocês viram Que eu abaixei a linha Em toda A extensão aqui, ó Na longitud Longitudinal Aqui, ó Abaixei o sete e meio ali E abaixei Os vinte e dois Lá naquela outra ponta, tá? Vamos acertar Aqui que está um pouquinho Aí Ó Está exatamente Ó No sete e meio aqui Tá? Então vamos lá Para o O truque Tá? É Como aqui Abaixou Quinze centímetros Então vamos pegar daqui Como base, ó Beleza? Ó Aqui está exatamente Oitenta centímetros, tá? Ó Oitenta centímetros Abaixando os quinze Abaixo do baldrão O que que eu vou fazer agora? Essa É a madeira Que vai ser a minha Garga Tá? Eu chamo isso daqui de garga Então se eu falei Que é oitenta centímetros Vamos riscar nessa madeira Aqui exatamente Oitenta centímetros, tá? Oitenta centímetros Faz uma marca assim Desse jeito Para você não confundir Beleza? De repente a madeira O mesmo tamanho que tem Aqui tem para cima Não corre o risco De você confundir A posição dela Tá? Então você sabe Que é sempre assim, ó Ó Tá lá Bateu ali O que que vai fazer aqui agora? Vai ficar bem fácil Para vocês entenderem Em todo o perímetro Da paleta Eu vou fazendo isso aqui, ó Ó Percebeu que aqui Tá um pouquinho mais alto Olha lá Aqui nós temos que cavocar Aí vem, ó Ó Aqui já tá certo Ó Aqui também tá certo Aqui abaixou um pouquinho Não tem problema Ó Vamos conferir de fora a fora Para vocês entenderem Ó Essa valeta aqui Ela foi Cavocou Sem base nenhuma Só Só no olho, tá? Ó Aqui tá um pouquinho alto Tem que cavocar mais Ó Ó Tá vendo, ó E assim eu vou até o fim Beleza? Então só no meio ali Tem que tirar uns 3 centímetros De restante, ó Tá perfeito, tá? Então Para vocês entenderem Como a linha abaixou Já Na queda E a minha madeira Que ela tá exatamente Os 80 que saiu de lá Então Todo o perímetro Da valeta Ela tá numa medida única Dando Uma queda De 1,5 Para cada metro Beleza? Então já tá Como eu mostrei Para vocês Só tem que tirar Um pouquinho ali no meio Maravilha? É E outra coisa também O próximo passo agora Tem um outro truque Que vocês não podem Deixar de ver Beleza? Então como eu disse Vídeo Passo a passo Duma hidráulica Esgoto Maravilha? Então é isso daí Deus que abençoe Você que viu esse vídeo Até o fim Fique ligado Nos outros vídeos Maravilha Um abraço A todos E eu te espero No próximo vídeo 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 Vídeo